Pensei Tupi DJ é hernia da putaria É o brabo Pensei Tupi Eu adivino modo foda de a putaria Minha parada Fiz o ciclo do ar Caramba Faltidade em mim Canto de marupada Que a imbequina Que a vontade de uma sentada 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 Astro do momento é o DDRN da putaria Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta Não complica, faz o fácil, que eu vou te trocar com leitinho Vai no pica, que eu me amarro, que eu não embalo desde o seu Moleque, que delícia, me deixou sem palavras, encaixa a boca, vou rodar Pode, pode, pode Laca demais e vai voar Na onda do MD, ela quer transar Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Uma e meio, duas horas, ela sobe a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Tanto sento, sento, no pau de vã No pau de vã Eu sou o beat, o 5-7 A moda tá ultrapassada Agora o menor tá pra frente Tão tudo urbano Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga O chique que o 19 é pitchbund O mano joga e o golvista é pitchbund Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga O scrubber Vai, vai na pista rouba tudo Se deixar engressar, paga Padrão, padrão de caga 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 O siko-7 O siko-7 O siko-7 O siko-7 O ciko-7 Estou aqui Do outro lado Puta, puta, puta Que é o puta, puta Tota, puta Ela mede a marca do meu É o que se vê Ela mede a marca do meu É o que se vê Na traxa, puti Que ela enxoca na Se exagrar no puto Vem, vem, que se tá Vem, tu, a princesa Para dar a bolsa Quero te dar Você falou que ia me Tá cheio de novinho, querendo Tá cheio de novinho, querendo Quero entrar Mas vai ser chato Não tiver na rei Com sua projeita De acontuar Nossa na brigada Lá vou voltar Vai te dar Quero entrar Mas vai ser chato Os menores DJs estão aqui Do outro lado Puta, puta, puta Tota, puta Ela mede a marca do meu É o que se vê Ela mede a marca do meu É o que se vê É o que se vê Pepe, 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 jacaré Pepe, 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 jacaré Pepe, 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 jacaré Pepe, 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 pepeu com os faixa Ô novinho, sapadinha Pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo o teu grelhinho Eu chupo, 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 eu Pode vir que a hora é real 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 Já sabia que eu não vou desampar Eu não vou desampar Eu não vou avisar Eu quero me relacionar É só o que me afastar Eu não vou desampar E aqui é tudo meu carinho, meu carinho É que no belo dia eu tô indo pra aquela camada do lado O jogo do sul que pude patulou, eu me pude patulou Relação de mim, tudo que sozinha E o domingo, se diz que é tão bojo de Deus Canto a minha boca, canto a minha boca Canto a minha boca, canto a minha boca O jogo da Santa, toma mamada Vou avisar, não quero me relacionar É só o pique rapaz Eu venho aqui Canto a minha boca, canto a minha boca O jogo da Santa, toma mamada Vou avisar, não quero me relacionar É só o pique rapaz